Troca a relação Titão 160 Riffel Acabou de fazer a troca da relação dessa startzinha 160 aqui né A gente trocou aqui por uma relaçãozinha da Riffel galera Relação de excelente qualidade, vou dar uma dica pra vocês ó Quando vocês forem montar a relação, tá vendo essa travinha da corrente aqui galera ó É muito importante colocar sempre ela nessa posição Que é a posição que a corrente vai girar, a corrente vai girar assim né Então essa parte fechada aqui, sempre que ela passar pelo pinhão Ela vai passar esse lado redondo ó, não tem risco de escapar Se você colocar ao contrário né, com essa parte da garrinha aqui pra frente Assim que ela rodar lá, corre risco de bater no pinhão aqui ó Quando estivesse rodando ela ao contrário né E ela forçar essa travinha e escapar Aí galera ó, a motinha tá pronta, a relaçãozinha de confiança Marca a Riffel, um salve aí pro Michelzinho Michelzinho, representante da Riffel E aqui galera ó, a relaçãozinha como que tava Olha só, ela quase não tinha mais dente ó Olha o pinhãozinho ó, o dentinho todo fininho né Relaçãozinha aqui Deixa eu ver se ainda é original É, ainda é a original da moto Que também é da marca Riffel Aí galera, a relaçãozinha rodou bastante E agora a gente fez a troca aqui Por outra relação Olha lá, 2019 2019 pra 2022 aí A gente tá quase em 2023 né Dourou bastante aí a relaçãozinha Relaçãozinha galera ó, aço 1045 ó Esse aço aqui é utilizado bastante nas relações da Riffel né Que torna ela aí bastante resistente e duradoura Aí a relaçãozinha Compatível com o Titan 160 Fan 160 Start 2019-2016 CG 160 Cargo E corrente 428H Titânio, aço 1045 Beleza? Curtiu o vídeo deixa aquele like Dá aquela forcinha pra gente no YouTube também Van de 137 E é nóis Muito obrigado galera Muito obrigada a Riffel pela parceria Valeu, fui! Fui!